Foco, concentração. 10.1 para Vuh. Felipe Vuh conquista a medalha de prata e recebe o aplauso de toda a arena no Rio Centro. Um tiro praticamente perfeito. Fala, Ladenses. Eu sou a Liz Tristão. Eu sou o Antônio Roseira. E hoje a gente está aqui com o comandante Lessa, que foi atleta olímpico nas Olimpíadas de Moscou. E deu um super curso para a gente de tiro olímpico. Em que as armas de CO2 foram finalmente liberadas. Ou seja, você agora pode ter a sua carabina de CO2 ou a sua pistola de CO2. E eu queria que o comandante Lessa comentasse sobre essa mudança aí. Pois é, pessoal. Essa foi uma mudança muito importante, porque abriu uma oportunidade. Essas armas de CO2 são muito precisas e são armas muito baratas. E para quem inicia no tiro olímpico, embora não se use muito o CO2 nas provas olímpicas, já se usou no passado e elas podem voltar a ser usadas a qualquer momento. Porque elas são tão precisas quanto as outras. São as olímpicas de ar comprimido de tipo PCP. PCP quer dizer Precharger Pneumatic. Carabinas pneumáticas pré-carregadas. E agora falando sobre o tiro olímpico, né? No curso você disse que um dos melhores calibres era o 4,5. Então geralmente os atletas usam mesmo esse calibre 4,5. É. No caso, o tiro olímpico só pode usar o calibre 4,5. Existem outras modalidades esportivas em que você usa outros calibres, o 5,5 até 6 milímetros de ar comprimido. Mas no tiro olímpico somente o calibre 4,5. Porque com esse calibre você obtém a maior precisão possível que uma arma de ar comprimido possa oferecer. Você dá mil tiros seguidos com uma arma presa num torno, numa estativa, os mil vão dar todos no mesmo buraco, um em cima do outro. Tal é a precisão dessas armas de ar comprimido em calibre 4,5. Então já fica a dica aí pra você que é inscrito no canal, que muitas vezes pergunta pra gente qual a carabina, qual calibre que eu devo começar. Então se a tua inclinação vai ser pra competição, já escolhe 4,5. E o 5,5 se você for fazer depois é outro uso, né? Tem muita gente que usa pra caçar, inclusive, onde é permitido. E eu posso acrescentar que existem algumas modalidades esportivas, como por exemplo o chamado Field Target, que é alvo de campo, que esse normalmente usa o calibre 5,5. É uma competição muito comum nos Estados Unidos e na Europa, onde você tem imagens de animais que são de aço, e você, ao atirar numa imagem como essa, numa placa como essa, ela, ao receber o impacto, ela cai. Então é uma modalidade muito praticada e de muita emoção também. Mas é uma arma específica de 5,5 milímetros só pra esse tipo de modalidade. E as armas de tiro olímpico não são aquelas que a gente vê no mercado, né? Com cano basculante. As armas de ar comprimido, hoje em dia, de competição, elas têm este cilindro aqui, que tem o ar comprimido concentrado aqui dentro. E realmente são armas muito precisas. Agora, aquelas de cano basculante, existem competições pra aquelas armas, chamadas carabinas de mira aberta, que possibilitam adquirir essas armas que são mais baratas, mas que muitas têm uma boa precisão, e que possibilitam você se iniciar no tiro esportivo. Ah, as miras das carabinas de tiro olímpico também são diferentes, né? São miras fechadas. É, as miras de carabinas, as carabinas olímpicas, elas são fechadas aqui, você pode ver assim, ela tem como se fosse aqui um círculo, que é a alça de mira. E aqui na ponta que você tem a massa de mira, é outro círculo. Então você tem que alinhar três círculos, a alça, a massa e o alvo, que é outro círculo. Então é interessante saber isso, porque você que tá pensando que a tua carabina não serve pra nada, aquela carabina simples, basculante, pode ir pra um clube de tiro e começar a praticar o tiro com essa carabina, né? Com certeza. Ele vai começar justamente com aquela modalidade carabina de arma e mira aberta, que é uma das modalidades que tem mais atiradores no Brasil. Existem muitas ligas e muitos clubes e muitas federações que praticam com essas armas, que oferecem competições com essas armas. Então é uma coisa muito prazerosa, porque você com arma realmente muito simples, você pode se desenvolver muito nesse esporte, aprendendo os fundamentos. Claro, sozinho é muito difícil você aprender, você vai ter que procurar um clube, procurar pessoas que tenham experiência e se juntar a elas de forma que você possa aperfeiçoar os seus conhecimentos. Então tá escutando aí a dica do Comandante Lessa, né? Então para de vagabundagem, ao invés de ficar dando tiro no teu vizinho, vai pro clube e começar a praticar. São muitas modalidades de tiro olímpico, quinze, nove masculinas e seis femininas. E a gente aprendeu duas delas aqui, teve o primeiro contato, que foi com a carabina e com a pistola. E dentre essas duas, o tamanho de alvo também é diferente, né? Olha o tamanho de alvo da carabina. E olha o tamanho de alvo da pistola. É muito mais difícil, né? Acertar o da pistola da carabina, você acerta aqui no meio, porque ela é muito mais estável, mais pesada, você consegue. O apoio é melhor e a pistola, né? Com uma mão só. Todo mundo acha que atirar de pistola é fácil. Mas na verdade, o tamanho do alvo de pistola, embora pareça maior, ela varia muito mais na sua mão do que uma carabina. Com a carabina você tá com super apoio, você tá com os dois braços, com a arma apoiada no seu rosto, apoiada no seu ombro. Nas modalidades olímpicas você usa uma roupa especial, um casaco, uma bota especial, usa uma luva especial pra arma não escorregar da sua mão. Você usa um monte de equipamentos que vão dar muito mais firmeza. Embora o alvo aqui seja pequenininho, todo mundo acerta. E esse alvo aqui, bem maior, com a pistola, fica bem mais difícil. Mas a dificuldade é uma coisa que o ser humano gosta de encarar. Sempre a gente encara o desafio. E os atiradores não são diferentes. Nós gostamos de encarar os desafios disso e de vencer os desafios. É, hoje foi interessante, a gente tomou aqui conhecimento, com os catálogos aqui que o comandante mostrou. Você consegue se vestir dos pés à cabeça, literalmente, com equipamentos de ponta que vão te ajudar a tomar a melhor postura, a melhor posição de tiro. A pessoa normalmente acha que é só a carabina, e não é não. Tem muita coisa ali que o atleta acaba levando consigo pra poder chegar num nível de ponta, de excelência. Até o sapato, como a gente falou, que influencia, que tem que ser um sapato com a sola retinha. E serve também aquele tênis que você usa pra andar de skate, já pode começar, né, comandante? Já pode. Tem que estar o pé chato, né? Não é obrigatório que você tenha todos esses equipamentos. Esses equipamentos são pros atiradores de alto rendimento. Você pode iniciar praticamente só com a sua carabina, mas com o tempo você vai querer se aperfeiçoar. Você naturalmente vai buscar outros equipamentos que vão ajudar você a melhorar o seu resultado. E quando você passa por um nível de competição em modalidades olímpicas, aí o próprio regulamento já diz que você precisa de usar esses casacos, esses sapatos especiais, etc. Isso quando você é de alto rendimento, né? Se você é ruim tirando na latinha, não adianta comprar isso tudo, só vai gastar dinheiro à toa. Pois é, mas acontece que a gente começa tirando na latinha. Todo mundo começa tirando na latinha. E aí a gente vê que acertar é bom. Aí a gente tem vontade de continuar acertando. E a gente vai passando pra outras coisas. Bom, você que já assistiu o nosso vídeo aqui de armas de pressão, que eu falei da minha história com as carabinas, com as pistolas, eu falei justamente isso. ou seja, pra você não pular etapas, justamente o comandante que tá falando, né? É que você tenha paciência em evoluir tanto o teu conhecimento e o teu treinamento de forma que isso vá junto com o equipamento, né? Não adianta você sair correndo pra loja comprar a melhor carabina que você não vai sair de lá o melhor atirador. Então é procurar o clube de tiro, procurar um professor que vai te orientar, que vai te encaminhar, vai te passar a experiência. E hoje, por exemplo, aqui foi possível ver isso, né? Então vai tirar aqui do pessoal um atleta, quem sabe, né, comandante? É, nós tivemos hoje aqui um jovem de 15 anos, uma moça de 19 anos. São jovens que têm o sonho de se transformar em atiradores de ponta e poderão perfeitamente ir orientados com o equipamento adequado, tendo um pendor, poderão se transformar em atiradores de alto rendimento, sim. Essa moça de 19 anos, ele falou que ela atira de 7,62, né? Que a verdade é a fuzil. É, é uma atleta de pentato militar. Ela realmente atira com arma mais pesada. Bom, tiro é um esporte que nem qualquer outro. Está nas Olimpíadas desde a Olimpíada da Grécia, né, das Olimpíadas da Era Moderna. E tem muita regra que nem qualquer outro esporte olímpico. E uma dessas regras é o peso do gatilho. E eu fiquei impressionada com como esses gatilhos são muito leves, não é? Por exemplo, a pistola de ar olímpica, o peso do gatilho mínimo são 500 gramas. Que é esta arma aqui. Que é uma arma de gatilho eletrônico, inclusive. Muito, muito precisa. Já essa outra carabina aqui que eu já mostrei, o peso do gatilho é livre. Então você pode ter 80 gramas de peso do gatilho. É nada. Você encostou o dedo, pronto. O tiro já saiu. Mas é da regra. Existem outras modalidades que o peso do gatilho pode ser um quilo e meio. Enfim, então muitas modalidades. E cada uma com as suas características. E aí, para isso, cada tirador ou cada pessoa ela vai escolher a modalidade que mais se adequa ao seu jeito, ao seu corpo. Então, estão tantas as modalidades que ele pode escolher mais que uma. Justamente aquelas que vão lhe dar mais prazer. E tem que ser divertido, né? Porque é um esporte que você tem que se dedicar. Então, se você não escolher alguma coisa que você goste, você provavelmente vai abandonar. Vai ficar frustrado. Bom, então era isso. Eu queria aproveitar aqui e agradecer ao Comandante Lessa por essa oportunidade de fazer aqui mais um curso com ele. Aprender muito aqui dos fundamentos, da parte teórica e também da parte prática. E você que quiser entrar em contato direto com o Comandante Lessa, manda seu recado pra esse e-mail que está passando agora aqui na tela. E se você gostou desse vídeo e de aprender mais sobre o Tiro Olímpico com a gente, deixe seu like aí e se inscreve aqui no canal. O que é que tem tiro, porrada e vlog. Tchau, até a próxima.